Faltando 5 minutos para as 12 horas e toda sexta-feira você está acostumado, a não ser quando a CPFL não deixa, como foi na semana passada, que tivemos queda de energia. Temos a participação da nossa Sibeli Martins para contar para a gente o que teremos na edição desse final de semana do nosso SCN Notícias, versão impressa, edição de número 8. Bom dia, dona Sibeli. Bom dia, Claudinho. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí pela internet. Sexta-feira, dia de correria, como está o nosso SCN Notícias? Como sempre, nas sextas, últimos detalhes, notícias de última hora ocorrendo, ainda bem. E na correria, fechando mesmo, daqui a pouco a gente consegue terminar o jornal para amanhã nas bancas. Legal. Digamos que a página política aqui está mais aberta no momento. Isso, surgindo algumas novidades aí no setor político, vamos apurar ainda, mas acho que teremos coisas quentes na página 3 de política. Então, tá bom. A entrevista da semana é com quem será, Sibeli? Será com o delegado Renato Mardegã. Uma entrevista bem interessante, em que ele fala um pouquinho sobre a sua paixão pela polícia civil. que ele começou desde muito cedo já, querendo seguir esse caminho. E está aí, do jeito que a gente está vendo até hoje, uma atuação bem presente na cidade. E contando tudo, os detalhes mais... Há muitos detalhes da vida mesmo de um delegado, né? Que ele passou por São Paulo primeiro, foi para Espírito Santo, e agora está aqui em Santa Cruz já há 16 anos, se eu não me engano. E tem bastante história. Na nossa página de saúde... Na página de saúde... Está aberta ainda, Claudinho. Não me pegue. Também está aberta. Está em aberto. Mas provavelmente vai ter dengue lá, né? Talvez, talvez. Porque acho que a dengue está no regional, porque o negócio está feio em toda a região, né? Então, dengue está... A gente colocou na página regional por isso, né? Falando um pouquinho de como que está em cada cidade. Inclusive, aqui em Santa Cruz, os números vão chegar daqui a pouquinho. Acabei de falar com a assessora da Prefeitura. E ela vai enviar para a gente, para ter atualizado aí os dados. Estou tentando falar com o Caporanga também, para ver onde que está a equipe de nebulização, para a gente conseguir fazer uma imagem legal. Que o Pedro Silva Júnior acabou de falar aqui, que não está tendo nebulização. Então, eu estou até ligando para ele, para checar isso. E para a gente dar a informação correta aí para o leitor. Legal. A página policial, Santa Cruz do Rio Pardo, teve mais uma semana tranquila, né? Agitação lá em Ourinhos, com o tal do maníaco da motocicleta. Isso, é. O estrupador da moto preta, né? Que é chamado lá. Foi preso na quarta-feira. Na verdade, no dia 16. Mas aí, confirmou-se que era ele. As vítimas reconheceram. Oito mulheres reconheceram ele como o autor. Elton, se eu não me engano o nome, de 29 anos. E foi preso. E aqui está até que tranquilo, né? Não teve nada impactante essa semana. Ainda bem, né? Ainda bem. O que mais teremos aí nas nossas matérias especiais? É, nós teremos... Vou olhar um pouquinho a minha cola aqui, hein? Que eu estou... Olha, tem bastante coisa, tem que olhar a cola. É, exatamente. Tem um pouco falando sobre imposto de renda. Que o prazo vai acabar dia 30, quinta-feira. Quinta-feira que vem. E mais de 3 mil contribuintes aqui em Santa Cruz ainda não declararam. Olha o leão aí, pessoal. Tudo isso? Mais de 3 mil? A mania do brasileiro de deixar para a última hora. É, só que aí o risco, né? De congestionar o sistema. E já viu. Temos o dia do Contabilista. Uma entrevistinha com o Robertinho Silva. Nosso querido Robertinho Silva. Sobre a profissão, né? Aí ele falou sério. Aí ele falou sério. Não, eu estava com medo de falar com ele. Confesso de não conseguir falar sério. Mas foi bem tranquilo. Falamos sério dessa vez. E no final, é claro, né? Ele falou que para dar uma descontraída dessa profissão tão estressante e burocrática, ele arrumou essa forma que é o humor, né? E foi bem legal, porque ele consegue, né? Com certeza. Robertinho Silva, uma figuraça. É, daí a gente também tem um pouco... Ah, um evento que teve legal ontem aqui em Santa Cruz, né? Dia do Livro, ali na praça. Acho que todo mundo que passou por ali notou. Muita gente, muita criança, muita escola. 15 escolas reunidas. Um pouquinho do que foi esse dia também a gente está trazendo. É, vestibulinho até, que está com vagas abertas. Bom, enfim. Geral, variedades. Sempre teve um tiro de guerra. Tiro de guerra, né? Com o sargento Ivânio. Fomos muito bem seguidos lá. Conta um pouquinho sobre a história do TG aqui de Santa Cruz. Que ontem eles fizeram um evento em homenagem ao dia do Exército. Né? Mas assim, às vezes ele até citou ontem. O trabalho do TG é um trabalho, às vezes, meio silencioso, né? Às vezes muitos não conhecem o que é feito lá. Ele até deixou aberto para quem quiser visitar. Enfim, explicou um pouquinho do que cada atirador faz. E assim, a gente, às vezes, olha com... Achando, ah, não é importante. Mas ele citou que alguns atiradores chegam a ter 4 horas de sono só por dia. Porque tem uma jornada tripla, né? Faculdade, trabalho. E dá esse... Esse tanto de horas, assim, para o Brasil, né? Que se um dia precisar... Espero que não precise. Teremos alguma coisa em relação à futura instalação da área azul? Sim, teremos também uma matéria aí sobre a nova empresa que vai assumir esse serviço. A licitação foi na semana passada. A empresa chama-se Cortebrás, é de Minas Gerais. E falamos com o representante deles. Não tem experiência. Não, não tem experiência no ramo. O prefeito deu uma lambança aí, né? O prefeito disse em um emissor de rádio que era uma empresa experiente na área. Mas não, é a primeira vez que eles vão fazer esse serviço. Exatamente. Isso foi confirmado pelo representante da empresa e também pelo diretor de trânsito daqui. Não há experiência. Ele até cita que Santa Cruz vai ser usada como forma dele conseguir um atestado de capacidade técnica. Então, assim, seremos cobaia da empresa. Vamos ver, né? Espero que a empresa tenha competência. Exatamente. Também vai ter uma matéria legal que acabamos de fazer agora pela manhã com a CPFL, que eles reuniram vários empresários, mesmo lá na associação, bastante gente, umas 30 pessoas mais ou menos, 30 empresários de grandes empresas aqui da cidade, falando sobre as bandeiras tarifárias, né? Porque a gente já percebeu, né? Na nossa conta, o aumento estrondoso da energia. Imagina para a indústria o que não representa. Então, eles citaram um pouco do que pode ser feito. Falaram até sobre energia criada através do sol, que agora já é conhecida, mas de uma forma diferente, numa placa e tal. Formas de baratear isso, né? Um assunto bem interessante mesmo. Na cultura, a gente tem um pouquinho do teatro também, que vai ter com o Humberto Maiani no próximo feriado, dia 1º, sexta-feira. Tem um pouquinho também do que vai ser. Bem legal. Humberto Maiani, na idade, mas uma atriz famosa também. Daqui a pouco eu dou o nome da atriz. Sueli Franco. Sueli Franco, é. Também com participação em grandes projetos aí. Então, não é só Humberto Maiani. Humberto Maiani é Sueli Franco. Eu acho que eu posso deixar você voltar ao seu trabalho, que você ainda tem bastante trabalho hoje, né, Sibeli? Isso mesmo. Tem que terminar o jornal. E, de novo, a gente agradece, já estamos chegando na oitava edição, a todos que têm lido, têm nos cumprimentado, né, ou até criticado, enfim, né, a gente está aqui para receber isso mesmo. Críticas, sugestões, opiniões de matérias, enfim, né, o jornal é para isso, para ter essa interatividade. Aí esperamos o contato de vocês com a gente. Obrigado, Sibeli Martins. Bom final de semana. Até sexta que vem. Não, até quinta que vem, que sexta é feriado. Obrigada, bom fim de semana a todos e até quinta que vem, então, se Deus quiser. Um abraço a todos, obrigado pela grande audiência.